Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link está na descrição. Fala galera da internet, eu sou o Rick e bem-vindos a mais um gameplay de Super Mario Kart. Estou falando um pouco mais baixo porque são 1h14 da manhã e eu continuei aqui com certeza passando para vocês a segunda copa. Consegui, maiei muito, suei bastante também porque a luz continuou ligada, luz de 1000 watts. Mas enfim, consegui passar. Star Cup, terceira copa, vamos embora. Ai água, ai água. Lembrando que eu não tenho de cabeça, eu sei o que são as pistas. Lembrando que, por incrível que pareça, eu nunca joguei na Rainbow Road de Super NES, a original. Nunca joguei. Então pra mim vai ser algo bem louco também, quando eu conseguir. Mas eu tenho uma vaga lembrança do que tinha nas fases, né? E essa fase aqui também, convenhamos, não é tão memorável assim, né? Olha aquela fase da praia, você lembra? Aquela fase da praia, legal? Acho que não, né? Acho que não. Acho que você tem menos lembrança. Eu acho que a mais chatinha é a fase do fantasma, né? A fase do fantasma é louca. Cara, por que eu quero pena? Não quero pena. Tipo, por que o útil vai ser pena pra mim aqui? O que? O que? O que? O que que aconteceu? Vamos embora. Isso. Ah, isso foi útil. Tá vendo só? Olha só como você pensa, jogo. Que coisa, né? Eu tô aprendendo já a usar o drift. O drift você tem que controlar com a aceleração. Então se você achar que você tá derrapando muito ou continuar acelerando, no caso você solta a aceleração e a aceleração ela vai reduzir o drift ou parar o drift no caso, né? Porque o drift ele está de acordo com a velocidade. Então se você tá derrapando muito e quer parar de derrapar, você tem que soltar o acelerador pra que ele diminua a velocidade e consequentemente pare de derrapar. É um bagulho bem louco, né? Seria muito mais fácil se você soltasse. Mas enfim, enfim, já falei lá no primeiro episódio, no primeiro episódio que a Nintendo está aprendendo ainda com esses negócios, né? Foi o primeiro Mario Kart. Primeiro jogo de Kart para a Super NES. Então, enfim. Vamos lá. Turbinho? Não sei. Bom, disseram que essa daqui... A lama, ela tá bem mais... Digamos que elevada, né? Ah, tá. Eu entendi o porquê mais elevada. Faz sentido. Obrigado. Muito obrigado, Nintendo. Amei. Amei mesmo de coração. Que agora eu vou fazer cosplay de porquinho e chafurdar na lama. Opa. Opa, 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 opa. Só pulando, só pulando. Cara, o pessoal tá muito safado. Eu não sei como é que eles conseguem acertar tão certinho. Ah, pra frente. Eles jogam o negócio pra frente. Parece que cai certinho no meio da pista. Como assim? Que mira desgramada é essa? É porque eu tô em primeiro lugar. É porque eu tô em primeiro lugar. E eu tô indo bem em primeiro lugar. Tudo bem que a Peach tá colada em mim agora. Agora é a Peach que tá colada, né? Estrela é contigo, né? Sua luca. Beleza, então. Beleza. É só jogando esses comumelinhos, cara. Tem algo especial com esses comumelinhos? Eu não entendi. Eu acho. Eu acho que cada personagem aqui tem um poder especial. Porque eu já vi várias vezes o Luigi com a estrela, né? Tipo, assim, do nada. E a Peach agora com esse cogumelinho. Eita, pô. Que isso? What the fuck? Eu tava retinho. Segundo pelo menos. Isso. Eu vi também o Bowser soltando aquela bola de fogo. Que aí ele cai naquela bola de fogo. Que aí fica... Circuleando pela fase, né? Não sei. Não sei qual é o meu poder especial. Se tem também um poder especial. Enfim, caguei. Eu vou conseguir passar na raça. 15x15. Empatou. Não posso perder na próxima. Pior que é... Toda fase é uma surpresa. Eu não treinei. Eu tô treinando agora. Então toda fase pra mim é uma surpresa. Ai, gelo. Não. E o Emerson que disse que ia dormir, voltou. Porque ele não consegue dormir. Ele fala, ah, tô com sono. Emerson, aguenta mais um pouquinho e depois você dorme. Beleza. Aí passa o sono. Caraca, não. Ah, essa fase é desgraçada. Essa fase é... Essa fase... É desgraçada na minha cabeça. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pior que você vai na neve. A neve, ela é bem mais... Muito mais lenta. Ah, too many. Ok. Pô, deu quase certo. Fui quase. É uma pista pequenininha. Uma pista miúda demais. No caso, o que que ela... O que que ela tem mais de demorada é as pastilhas. Vai. Como é que eu subo? Eu quero voltar ao normal. Não. Vai passar em cima de mim. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Vai, vai. Vai. A música até afinou. Isso. Sai. 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 Sai daqui. Isso. Sai daqui. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou ter o normal. Não. Mas tem alguém que jogou. Quem jogou? Jogou uma caça de banana. Não. Ah, o último. Eu... 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 Eu comemorei antes. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Sai. Ai, meu Deus. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Eu tava pertinho, cara. Como é que... Como é que desgraça consegue passar na frente, mano? Ah... Já sabe, né? Quando eu fico em segundo... O primeiro aí... Primeiro vem primeiro. Ai, no segundo você fica em segundo. Ai, no segundo... Terceiro você fica em segundo de novo. Você sabe, né? A maldição do segundo vai permanecer. Princesa. Princesa. Se eu não passar em primeiro as próximas... Eu me lasco muito. Ah... Eles tem que colocar sempre o castelo do Bowser em todas, né? Vamos ver qual é o bizio agora. Qual é o segredinho agora. Eu ouço, Ricardo. Vai, vai. Fica dando drift mesmo numa pista que você não conhece. Au. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, no. Oh, no. Nossa, vai. Ela foi pega e ela não morreu? Como assim? Não morreu. Não. Ah, não. Para, cara. Acerta o Magnite. É tão difícil assim. Vou colocar certinho essa tonta. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E agora? O medo. E o medo? E o medo? E o medo? E o medo prevalece? O medo? Isso. Eu vou tentar aqui. Onde é que eu vou jogar isso daqui? Onde é que tem? Onde é que tem? Atalho. Ali tem atalho? Ali é atalho? Não, não é atalho, não. Na verdade, eu acho que era atalho, sim. Só que eu acabei usando de maneira burra. De maneira idiota. Aí eu acho que não vai dar muito certo. Caso você não saiba o sétimo lugar. Sério mesmo? Lap 4. Não vou conseguir nem ferrando. Só se um milagre acontecer agora. Só se desencantar. Acho que é a palavra assim. Nossa, o Mair, ele caiu. Ele sumiu. Ele não simplesmente entrou na lava. Ele evaporou. O chato de você levar uma trombada é que você é simplesmente ejetado do lugar onde você está. Então, se você está ali, tranquilinho. Poxa, estou feliz aqui com a minha vida. Aí, de repente, pá! Você é ejetado. Não presta. Olha, sétimo lugar. Não, já perdi. Já perdi. Eu sei. Não vamos se enganar, né? Quem é quem eu estou querendo enganar? Perdi. Ranked out. É a chance para mim conseguir, pelo menos, em primeiro. Eu vou lutar por isso. Vai. Ok. Vou passar pelo segundo aqui. Está tudo show. Ai, quem peguei? Peguei o Toad. Ai, 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 ai. Ah, maldita coceira que vem na hora do gameplay. Coceira na cara ainda. Só para incomodar, né? Maravilha. Olha aí, olha aí o viado. Olha aí. Trouxa. Babaca. Baca. Cara. De onde que ele tira esse especial, mano? E ele tira só quando está pertinho. What the fuck? O que aconteceu? Ah, se eu trombo com outra pessoa, eu estou com zero. Oh, shit. Oh, shit. Ah, eu estou... Eu estou meio desesperançoso dessa volta aqui. Ah, eu já sei um mini atalho ali. Ok, ok. Isso, vamos. Vamos embora. Nossa, tirei o stomp. E tirei você também, hein? Vai, trouxa. Vai olhar para trás agora, babaca. Olha para trás mesmo. Olha para trás que está vindo a sua morte. Mais um, 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 mais um. Ah, não, não, não. Estava certo. O tio... Ah. Bom, pelo menos eu não passei, o que significa que provavelmente eu vou com... Eu tenho mais uma chance, né? Porque para agora eu não vou conseguir passar, não. Oitavo. Final lap. Eu estou em oitavo. Ah, tá, que eu vou conseguir passar. Ah, tá. Oh, nossa. A Pit já chegou em primeiro. Segundo. Não. Nossa. Não deu. Tá, 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 tá. Bem, é a minha última vida, né? Então, vamos lá. É agora ou nunca. Round 4. Sabe, sabe quando você está apreensivo demais? É tipo assim que eu estou. É tipo assim que eu estou. Eu estou tentando usar o Drift, só que eu estou falhando miseravelmente. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Sério, eu pulei diretamente para a lava. Dá a lombadinha. Eu pulei da lombadinha para a lava. Cara, que errado. Eu estou puto comigo mesmo. Eu tinha que ter usado o Drift ali. Drift Stage. Olha aí. Olha aí, não consegui. Berg. Oitavo lugar de novo. Vamos. Isso aí, aí, aí. O chato é que você fica quicando de um lado para o outro. Parecendo uma bola de pinball, tá ligado? Ok, não foi. Beleza. Se tivesse ido, eu teria ficado muito forte para todos os lados. Estaria errado. Sexto lugar não está certo também. Eu tenho que estar em primeiro. Eu quero ficar em primeiro. Ai, 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 ai. Opa, opa. Isso sim, isso não. Tinha que ter pegado aquilo ali. Ah, bag. Ah, bag. E fez esses estomp no muro. Na moral. Ah, nossa. Eu dei um guedã nesse maldito e ele... Ah, não vou. Oitavo. 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 Galera, oitavo. Oitavo. A Pits já está chegando. Cachorra já está... Ó, chegou. Será que eu... Será que é uma vida é uma vida ou uma vida é zero vida? Uma vida é tipo... Você não tem mais vida. Acabou para você. Será que eu tenho a zero vida ainda? Um momento de tensão. Tá, eu ainda tenho uma última esperança. Gente, vamos ver energias positivas. Que agora tem que ir. Ok, ok. Todo mundo esbarra no mundo. Ô, que saco. Para com isso. Sai daqui. Vaza daqui. Ok. Não sei se é o certo. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu? Foi o meu que foi em mim? Não, cara. Eu estou... Não. Eu estou muito azarado. Meu Deus. Que fase desgramenta. Tá tão tarde que eu estou começando a gritar abaixo. O quê? O quê? Eu estou esquecendo de todas as skills. Começando a ficar... Ah, irritado. Ô, meu Deus. Vai, meu Deus. Agora vai. Vamos lá. Aqui vamos. Isso não. Pimbal não, filhão. Pimbal. Sai, sai, Mario. Sai, Mario. Ô, desgraça. Mario. Mario passou. O Mario passou. Isso, isso. No mínimo, no mínimo. Desce no mínimo. Isso aí. Isso aí. Ok. 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 Alguma coisa. Alguma coisa benéfica. Por quê? Que eu bato nele e ele... Não tira. Por quê que não tira? Nossa, eu estou muito nervoso. Sério. Sério. Sério, na moral. Cadê? Cadê um item que ajude? Aquele item de várzea. Aquele item garoto. Aquele item moleque. Aquele item que todo mundo implora falando. Olha, esse item é bacana, hein? Final lap. Meu Deus. Eu teria que ser muito cagado para conseguir. Cadê a Pit? A Pit já está na metade da fase. Ah, sua cachorra. Eu não vou conseguir. Ah, eu estou de aqui primeiro. Segundo. Terceiro, quarto. Cadê? Quem é? O quarto, quinto. O quinto, o quarto era o Bowser. Game over. É, galera. Eu achei que ia ser fácil. Mas não, tá sendo fácil não. Ai, ai. Ai, ai. Vamos para o próximo episódio, né? Para ver se eu consigo passar de novo. Muito obrigado por você que assistiu. Um abraço. Até mais. Fui.